Olá a todos os espectadores do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre proporção de macronutrientes e 90-5-5 ou 80-10-10. Bom, o que é a proporção de macronutrientes? Macro grande, nutriente... eu acho que não preciso explicar. Ou seja, todo tipo de alimento fornece uma quantidade X das suas calorias vindo do carboidrato, da proteína, da gordura. Alguns alimentos como a carne, por exemplo, não fornecem carboidrato. Aí, então, mesmo uma fruta contém proteína. Apesar de não serem classificados como alimentos proteicos, tem uma porcentagem das suas calorias ali vindo da proteína e tem uma porcentagem das suas calorias vindo da gordura. Então, você comendo diferentes alimentos ao dia, você vai ter no final do dia uma proporção de macronutrientes específica que é a soma de todos aqueles alimentos e, obviamente, dependendo de quantas calorias você comeu de cada um e a proporção de macronutrientes dentro desse alimento. Bom, aí a gente entra em gorduras visíveis e gorduras escondidas. Qual é a gordura visível? Você pega e abre um abacate, você facilmente vê que ele é gorduroso. Só por passar o dedo, tocar na ponta da língua, você sente a gordura nele. Você sabe que a gordura está ali. Até mesmo, ao consumi-lo, você se sente mais pesado. Só que outros alimentos também contêm gorduras que a gente não sente, que a gente não vê, mas a gordura está ali presente. Por exemplo, no caso do tomate, as pessoas não sabem, mas 10% em média das calorias de um tomate vão vir da gordura. No caso de uma banana, por exemplo, 4% das calorias dela, ou 3% das calorias dela, vão vir da gordura de acordo com as tabelas de análise de nutrientes do Departamento de Agricultura americano. Essa quantidade pode variar de ano para ano, de safra para safra, de análise para análise, mas varia muito, muito, muito pouco. Então, a gente pode chamar a gordura do abacate a gordura visível e a gordura da banana, do pimentão, da jaca, do mamão, uma gordura escondida, uma gordura que nós não vemos. Aí, a gente tem que entender que quando a gente fala, geralmente, quando as pessoas geralmente falam de frugivorismo, elas falam da composição de macronutrientes chamada 80-10-10. Essa composição foi nomeada, eu acredito, pelo Dr. John McDougall, que é um médico vegano, mas quem popularizou ela no mundo crudívoro foi o Dr. Douglas Graham, porque ele lançou um livro chamado A Dieta 80-10-10, e foi o livro mais popular de frugivorismo. Mas, muitas das pessoas que praticam a dieta já a mais longo prazo, falam, geralmente, de 95-5. Qual seria a diferença entre 80-10-10 e 90-5-5? Seria 90% de carboidrato, 5% de proteína e 5% de gordura, o que é mais ou menos a média das frutas. Ou seja, quando você vive basicamente de frutas, comendo poucos vegetais, você fica em torno de uma proporção de macronutrientes 90-5-5. E, quando você inclui uma quantidade moderada de vegetais e uma quantidade pequena de castanhas, sementes e nozes, bem pequena de castanhas, sementes e nozes, você fica no que a gente chama de 80-10-10. Mas, a gente sabe que essa proporção não precisa ser alcançada diariamente, mas, sim, ao longo do ano. Ou seja, se você não ficar próximo do 80-10-10 em um dia, dois dias, três dias, não é algo preocupante. Mesmo que você fique com mais gordura ou menos gordura que necessário, mais proteína que necessário ou menos proteína que necessário. Ou seja, passar de 10% ou muito abaixo de 10%. Por quê? Porque o corpo, obviamente, armazena nutrientes e a gente sabe que frugívoros, no verão, tendem a ter menos desejo por vegetais e menos desejo por alimentos gordurosos. Parece que fruta fica mais gostoso, mais atraente, e você não sente tanta falta de uma grande quantidade de vegetais e uma quantidade moderada de gordura. Mas, chegando no inverno, não sei porquê, todo frugívoro relata uma maior vontade por consumir, uma maior quantidade de vegetais e uma maior quantidade de gordura. Provavelmente porque a natureza é sábia e produz os específicos tipos de alimentos com as específicas quantidades de nutrientes de acordo com a estação. Por isso que no outono e inverno, os abacates caem das árvores, as nozes, sementes, etc. As frutas doces já geralmente não estão tão presentes, como a jaca, a manga, a melancia e por aí vai. Aí começam a entrar umas frutas mais cítricas, até mesmo com um pouco mais de proteína, aparecem os vegetais crucíferos, entre outros. Então, provavelmente, por isso que às vezes alguns frugívoros alegam, quando a gente está no verão, primavera, ficar mais 95,5, digamos assim, só consumindo, ou um pouco mais do que 95,5, né? Que se você consumir uma quantidade moderada de vegetais, você já bate 6, 7% ou um pouquinho mais do que isso de proteína. Até chegando a 8%, um pouquinho mais gordura também. Então, mas aí chega no inverno, você consome um pouco mais de castanhas, um pouco mais de vegetais, e você acaba equiparando essa proporção ao longo do ano. Você no verão, primavera, consumiu um pouco a menos, no inverno, outono, você consumiu um pouco a mais, na média, ao longo do ano, ficou ali 80, 10, 10. Essa que é a ideia da proporção de macronutrientes que nós acreditamos ser ideais. É a proporção de macronutrientes que nossos primos mais próximos da natureza levam, os primados antropólogos, e é a proporção de macronutrientes que toda a civilização mais longeva do mundo leva, só que elas levam de forma cozida, e às vezes consumindo uma ínfima quantidade de produtos animais, enquanto nós, frugivos, levamos com frutos e vegetais, sementes e nozes. É a única diferença. Até mesmo os médicos veganos recomendam 80, 10, 10, só que utilizando arroz, feijão, batata e frutos e vegetais. É a única diferença, que é a mesma proporção, só que nós fazemos de forma crua, baseada em frutos e vegetais, as outras civilizações, os médicos veganos, etc., baseado em alimentos veganos em geral. Então, o conceito de praticar uma dieta 80, 10, 10, digamos assim, a quantidade de macronutrientes, não precisa ser alcançada a cada refeição, mas sim ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses. Um dia que você fique um pouco abaixo dos 10% de gordura ou proteína, no outro dia você já compensou consumindo um pouco mais de nozes, um pouco mais de vegetais e por aí vai. É mais ou menos a média. Entretanto, tem mais dados em relação ao assunto, por exemplo, o quinal no Japão, o consumo deles de proteína é 9% ao ano, e de gordura é 6% ao ano, ou seja, uma dieta extremamente hipolipídica comparada aos parâmetros usuais, que as recomendações de macronutrientes usuais são em torno de 30% das calorias vindo da gordura e em torno de 15% das calorias vindo da proteína. É bem diferente do que nós, frugívoros, ou até mesmo veganos, que seguem o trabalho dos médicos veganos, veganos, digamos assim, pentes focados em saúde, tem em termos de proporção de macronutrientes. Mas, ao longo desses quase 10 anos vivendo de frutos vegetais numa dieta frugívora 80-10-10, eu alevo que a forma que eu me sinto melhor sempre é quando eu consumo minimamente nozes, sementes e abacate e me baseio ao longo prazo em frutos e vegetais somente. Posso recomendar isso para todo mundo? Não. A gente tem dados científicos ainda para alegar que isso seria ideal, que não vai faltar nada, etc. Não. Mas a gente tem dados empíricos de frugívoros ao longo do mundo. Todos eles sugerem, todos nós sugerimos que a forma que a gente se sente melhor é quando a gente vai ficar uma semana ou mais do que isso. Não. O Graeme já alegou, eu já vi ele alegando ficar sete meses sem nenhum tipo de gorduras visíveis, as nozes, sementes, abacate, etc. E ter estado normal, ter mantido seu peso, estar saudável, praticando uma atividade física, obtendo suas gorduras. E a proteína somente das frutas e vegetais mesmo. A quantidade de gordura saudáveis e proteínas saudáveis nos vegetais é considerável, só que eles são extremamente hipocalóricos. Então, você tem que comer bastante para obter essa quantidade, esses nutrientes delas. Então, eu espero ter elucidado vocês em relação à proporção de macronutrientes, o que é uma gordura visível ou invisível, entre outras questões de uma dieta frugível. Esse foi o Eduardo Coraça para mais um vídeo do site Saúde Pro Gal. Fique ligado no blog, no site, se cadastrando na nossa mala direta de ambos. Se cadastra na mala direta do canal do YouTube. Se cadastra no canal do YouTube. Dê um like na nossa fanpage no Saúde Pro Gal, na fanpage. Fique ligado que tem muito mais novidade e sempre foque em muita saúde frugal. Até a próxima! Fique ligado no canal do YouTube.